Estou rendido pelo Teu amor Hoje eu vivo pela fé no Senhor Quando me perco, me encontro em Teus braços Tens a mania de rondar-me com Teu laço Estou rendido pelo Teu amor Hoje eu vivo pela fé no Senhor Quando me perco, me encontro em Teus braços Tens a mania de rondar-me com Teu laço Não posso mais fugir do Teu imenso amor Pois não sou capaz de aguentar O Teu amor meu peito abraçou E o mar da Tua glória me lavou Te deixo, me segues Te nego, me acolhes Convendo Não julgas Perdoas Me amas O Teu amor me completa O Teu amor me da vida, Senhor O Teu amor me abraça O Teu amor me abraça Te deixo, me segues Te nego, te nego, me acolhes Condenco 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 Não julgas Não julgas Perdoas Perdoas Me amas Te deixo Te deixo, My amas Te deixo, My amas Te deixo, me segues Me bajo, me sigues Eu não julgo Me acolhes Me amor Legenda Adriana Zanotto